Eu preciso dizer isso, o seu filho não aguenta mais ganhar presente genérico de Dia das Crianças. Ele quer ganhar um presente emocionante e inesquecível, e é dentro da história, é especialista nisso. E a melhor parte aqui desse mês, quanto mais presente, mais descontos você ganha. São 20% para dois livros, 30% para três livros e 40% para quatro livros ou mais. Acesse o link e garanta a emoção nesse Dia das Crianças. Legenda por Sônia Ruberti